A narrativa, considerada a última batalha da luta armada de libertação nacional, é contada por Atanásio Salvador Mutumuk, por mencionar a missão que recebeu de Samora Machel em 1974. A missão tinha como objetivo desafiar e aniquilar os últimos aquartelamentos de soldados portugueses que, propositadamente, tinham sido montados ao longo da fronteira com Atanásio, um corredor estratégico para a frente de libertação nacional que tinha a sua base político-militar naquele país vizinho. O livro, O Fim da Luta de Libertação Nacional, Operação Omar, foi prefaciado pelo presidente da República, Felipe Nuzzi, o mesmo que incentivou Mutumuk a escrever esta história hipopeica e inusitada. Atanásio Salvador Mutumuk é natural de Cabo Delgado. Aos 16 anos, entrou na luta de libertação nacional. Aos 24 anos, atingiu a elevada patente de major-general das Forças Libertação Nacional. De 2015 a 2019, foi ministro da Defesa Nacional. Agora, é major-general na reserva.